O... Hum... Nossa! Que... Que lindo que eu fiz aqui agora! Vai se fuder, mano! Oi? Parece que vai ter costela no bafo, mano, né? É, né? Vou na casa da vovó, amanhã. Na casa da vovó. Hoje na casa da vovó vai rolar a putaria. Tá cheio? Não, na casa da vovó rola comida só. Na casa da vovó, você volta, amor. Por favor. Senta com 50kg, sai com 100kg. Hum... Vamo negar, vamo usar esse... Vamo usar, mano. Vamo usar a EK, vai. Vamo usar a EK. Fique em casa, vamo ver porque que eu fiquei em casa. Vai, o treta aguenta o EK, vai. Não dá, mano. Tô jogando. Tô dando pra lá. Ah, mentira, cara! Tô dando pra lá. Tô dando pra lá. Tem muita ilusão, cara. Tem muita ilusão, cara. Tem muita Muda de time aqui. Isso, tão na Russa, pronto. Vi a casaca mesmo, tô nem vendo, cara. Esse é Wesley? É o Wesley Olha o feed, olha o feed, olha o feed Olha o feed, olha o feed Olha o feed, olha o feed Nossa, quanto caralho eu levei aqui Mano, fake o cara do servidor, velho Que bosta Chateado Ai, aqui eu acho que fez carrinho Fez carrinho bomba no meu tanque Caio do time Cadê o Sprawl, cara? Deve tá camperando na vida aí Abre o squad O Sprawl já é um easter egg do mapa, né? Ei, eu faço outra Ah, é uma DLL já DLC, porra Vem pro Goff Ah, mano, assalte Vem pro Goff Ah, vai se fuder, assalte no Goff Vem pro squad Goff Ó, 28, muita poda, hein? O cara vai me atropelar Deu, o cara vem no jeep, hein? Toma Tô, tô O cara vem no jeep, hein? Toma 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 um tiro de 12 O meu nego voou Voou com gosto, coitado Eita, o triple kill, ó Tem esse camperzinho Tipo, kill Ó, baby, é triple Cara, tô prevendo que eu vou tomar kick do servidor de novo, mano Por que que você tomou kick? Depripa Banhando Porque eu... Que é... É alto, sabe? Eu sou um... Tem o pau preto também E ele que caca Aham Eu sou um... Eu sou um... Eu sou branco Nossa, quanta gente tem na munição Vai Caralho Você é dozeiro? Pô, cara Eu sou E aí, qual o preconceito com o dozeiro? Ele... Ele... Ele que nojo Ele chora Ele chora Ele chora Quero jogar o Tireme agora, olha lá Que doce já Pô, mano, que bosta, cara Outra mina Repara, bicho Isso O game tá aí? Acertei ele de novo Ha 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 Derrubei o réptimo Ha 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 Todo mundo quer varga Ele tem squad de gol Ok Agora pare Pera aqui Mate o gringuinho Pera que é casinha Daqui a C4 Vai Quero Vai Não, agora bora fazer um... Um pagodinho pro Sproul Sproul é um cara bem legal Que pena que só gosta de BP A galera pede pra ele ruxar Pede pra ele ruxar Pede pra ele ruxar A galera quer correr Ele não quer Um chezinho tá passando Um Sproulzinho tá de olho Cuidado com o bipé do pimpolho Entendi, como assim? Como assim relaxar? Não entendi, hein? Tanto trabalho pra encontrar essa peça A mão na doze chega a tremer 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 Tem tanque por aqui viu O que? Eu fiquei quecado? Puta que pariu Vai se fuder Eu tá com uma sequência firme Cara Não Tá achando que o admin chorou Pois é Matando bem uns 10 caras aqui agora Olha o de jato Sou uma negação de jato Apenas na panela também sim Apenas na panela velha que foi muito boa Olha o feed Olha o feed O feed Morri ali Olha o little bird Onde Passou aqui por cima de mim Olha aqui Tô balanceado O último segundo Matei Matei Puta que pariu Nem cego não tirou o teu Sai do que esse? Tá a pé Tá a pé Só sei Aproveitando Aproveitando esse clima aqui Sem viagem É Lembra a casa Do circo Pato Índio Gente pelada Bilado Bilado Eu de pau duro Mais Índia Tem até um riozinho ali né Pescar né Tem até um riozinho Tem Caralho, tô aqui no meio da alta Sozinho Toma demônio Olha o seu carro em bomba ali Explodi todo mundo Limão em fantaria Ai caralho Ataro Aqui me matar e me dar route kill E2 aqui Ander Nossa o cara nas costas Eu vou fazer minha sequestria de eliminações aqui Mas não deu certo Ou se for minha olímpia na orelha Vai ser uma base Climpei aqui Ajuda, ajuda Ajuda aqui Salveu o cara da facada Deu um lag nessa porra Morre, morre, morre Ainda consegui jogar bem É De tanque E? É de tanque, querido Tem que ter um people bom Tem que ter um people bom Ai isso ai Sabia que ele tem o camister shell Tem o camister shell que é um tiro de doze Tem o camister shell que é um tiro de doze Tô aqui na A Na F aqui Quem é que tá com o alfa? Prioritário Eu, eu tava Consegui entrar agora Não é você não Já era o tanque Tem que ter um pedal Mas nasceu um tanque lá na base agora Ó, saiu pra reparar Se você achar munição aí vocês me falam Eu já achei Eu não sei o que Eu não sei o que você passa no meio É mano Tem ele o carro né A gente sozinho aqui Fazer um carrinho bombo aqui Tem um aqui perto de mim Tô do nada Tô do nada meu irmão 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 Ô roadkill, ô roadkill doido Nossa é anti-aéreo Pô lá na F tem cara Tem bico lá naquele No negócio dos cara que fica campeão de sniper Eu tô do nada meu irmão E aí 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 Toma, demônio! Matheus, tô roubando as kills todas do pessoal aí, ó. Eles estão dividindo as kills. Tá gulosa, Matheus. Toma-te, demônio, de longe! O helicóptero aí, foi? Não. Que carrinho ali? Roubou nem a kill. Tô no XP ainda, né? Esperar um lado. Ah, nasceu o lado lá na fute de pariu. Tem que pegar, cara. Quer ver, ó. Vou dar a volta pra chegar perto e ele pegou. Não, não aconteceu, milagre. Não, não, não. Eu ataca também, caiu. Tá com o p... é uma guerra. Ataque. Alerta de a gente não, não viu maneiro de guardar. O... N... Nossa! Que... Que linda que eu fiz aqui agora? Vai se f*****, mano. Nossa, cara, não. Para, cara. Para, para... Vou desestarar. O cara tava subindo a escada, e eu arrudiei com o carrinho, eu saí do carrinho, o carrinho atropelou o cara, joguei o carrinho no cara certinho. Que porra é essa? Nossa cara é estranho. Acho que você é conhecido, aí eu digo a mim mesmo. Eu acho que você é coisado.